Me senti um lambarii Me senti um lambarii Parecia uma bala tocando de um canhão Entrando no peito meu e rasgando meu coração Às vezes ouvi enfrentar, já fui preparando a cela E fui cortando de esfora os terríveis olhos dela Eu já era um furacão que destruiu onde passou Não tem o sol da manhã secando o palho da flor Me senti um caçador pulando em cima da fera Perdi o medo que eu tinha e caí nos braços dela Parecia uma bala tocando de um canhão Entrando no peito meu e rasgando meu coração Às vezes ouvi enfrentar, já fui preparando a cela E fui cortando de esfora os terríveis olhos dela Eu já era um furacão que destruiu onde passou Não tem o sol da manhã secando o palho da flor Me senti um caçador pulando em cima da fera Perdi o medo que eu tinha e caí nos braços dela